Ochi! Hã? Chua! 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 Vai dormir, vai dormir! Levas a galinha ou não? Não, leva um quadro com carneiros. Depois quando estão só as laterais, meti o play aqui e a drop-ass. Leva o quê? Tu não me ouviste hoje? Hã? Não. Estava atento. O que é isso? Levas a galinha com um bocadinho? Vais dormir com as galinhas? Não, não. E o Santos disse-te... E o Santos disse-te... E o Santos disse-te... O Santos disse-te... O Santos disse-te... Não, não. E as falhas... E as falhas... O que é isso? O que é isso? Não vou lá, eu vou.